Bate colocado ou enche o pé? Colocado. Gol ou assistência? Gol, gol. E na hora da comemoração? Aqui, meu símbolo. Hype na vida. Qualidade essencial para o atacante? Ah, drible, velocidade, chute, mas essencial drible. Se não fosse jogador, seria? Vixe, MC. Ah, mano, improvisado aqui na hora agora? Deixa eu ver. Então se liga, meu parceiro aqui, eu mando sem exagero. Tô na entrevista aqui com os parceiros do Cruzeiro. E o moleque é muito louco, pode pá que é mó chavão. Eu sou cria de favela e eu sou cria do capão. Brinco ou tatuagem? Os dois. Tudo? Tudo. Bolacha ou biscoito? Mano, bolacha. Sou paulista. Se tivesse um super poder, qual seria? Guilheria a mente dos outros. E já lendo a sua, já que você vai perguntar o que é o Cruzeiro, eu vou falar. O Cruzeiro é pica. O Cruzeiro é cabuloso. O Cruzeiro é cabuloso. O downs do Cruzeiro é cabuloso. Eu vou falar. O Cruzeiro é cabuloso. O구�erie é cabuloso. O Cruzeiro é cabuloso. O S eleições. O Sportivismo é cabuloso.